Estamos de volta com a demanda das comunidades. No Repórter nos Bairros de hoje, vamos mostrar que teve pedido atendido no Bela Vista. Veja só. Repórter nos Bairros de hoje está no Bela Vista, rua principal, Avenida São Paulo. Nós mostramos um buraco aqui que estava perigoso, viu gente? Os veículos passando, risco de acidentes. Não é que o problema foi solucionado? O Igor vai mostrar pra gente, foi feito aqui o tapa-buraco, feita a manutenção, o seu Floriz conversou com a gente da outra vez e estava perigoso mesmo, né? Estava perigoso demais, tá? Foi feito, solucionado o problema, mas ainda ficou uma recapiagemzinha pra fazer. E obrigado aí a TV Guarapari por ter aqui, dar essa força a gente aí. Muito obrigado mesmo. Está feito o registro do comerciante, ele falou, né? Agradeceu a questão do buraco, foi feito a manutenção. Ficou um pequeno ressalto ali pra fazer o reparo, mas o risco de acidente já foi resolvido. É o registro de hoje no quadro Repórter nos Bairros.